Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu tenho uma novidade pra vocês que é muito, muito, muito importante pra mim e eu tava doida pra compartilhar com vocês. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês um projeto que eu tô tendo. Pra quem me acompanha principalmente no Instagram, já tá sabendo desse projeto, eles não sabem exatamente o que é esse projeto, mas eles já sabem que existe um projeto. Talvez eu já tenha mencionado com vocês aqui no YouTube, que é o seguinte, gente, eu sempre quis ter uma loja virtual, sempre quis. Daí nessa vocês me perguntam, ah, mas o que? Do que é do Bruski? É de roupa? É de maquiagem? Do que que é? Gente, seguinte, eu sempre tive essa ideia na cabeça de ter uma loja, de ter um produto com a minha cara e daí acabou que eu pensei, tá, do Bruski, mas do que que você gosta? Então, uma coisa assim, do dia a dia que você ama, o que que é? Gente, eu gosto de roupa, eu gosto de... eu adoro moda, eu adoro maquiagem, eu adoro muitas coisas, produtos de cabelo, mas sempre teve uma coisa que eu sempre adorei desde quando eu era pequenininha. Eu era pequenininha, eu já usava isso. E sei lá, quando eu pensei em criar uma loja, essa foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. A primeira vez, gente, eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu pensei em fazer essa loja e vender esse produto foi exatamente no dia que eu bati 50 mil seguidores aqui no YouTube. Não sei o que que aconteceu, gente, eu tava voltando de um encontrinho, eu tava, tipo, muito eufórica ainda, muito animada e eu tava voltando pra casa e de repente passou na minha cabeça. Gente, eu sempre gostei muito de bolsa, sempre fui apaixonada por bolsa e nesse dia que eu tava voltando de um encontrinho, eu tinha acabado de bater 50 mil seguidores, eu tava voltando pra casa e passou isso na minha cabeça. E se um dia você tivesse a tua própria linha de bolsa? E daí é aquele tipo de sonho impossível, né? Tipo, ai, mas, ai, seria bom demais pra ser verdade, claro que não, né? Ai, da onde? Gente, eu sempre tive essa ideia na cabeça. E daí foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e eu pensava, hum, seria legal, né? Mas, ai, é muito difícil. Ai, seria legal, né? Ai, mas é muito complicado. Ai, seria tão legal ter uma marca de bolsa. Mas, ai, é muito trabalhoso. Eu sempre pensava assim, sabe? Sabe quando você tem um sonho e você fica adiando ele porque você acha que é difícil, porque você acha que você não consegue, porque você acha que não dá conta? Gente, acabou que ano passado eu tava com isso na cabeça de, nossa, né, gente? Seria tão legal isso. Por que você não tira do papel? Poxa, a Jennifer é uma loja de bolsa. Seria tão divertido. Por que você não tira isso do papel? Nessa eu pensei, mano, eu fico me limitando. Eu fico pensando que eu não consigo. Eu fico me rebaixando. Eu fico achando que eu não vou conseguir. Nessa, um dia, eu apenas levantei e falei, vou fazer. Vou fazer. Gente, acabou que eu comecei a me mexer pra tudo isso acontecer. E até agora, por enquanto, está saindo do papel, gente. Eu tô muito, 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 muito feliz. E agora eu vim anunciar pra vocês que logo, logo, ainda não está valendo, né? Ainda não tá... Eu ainda não tô vendendo, mas eu quero contar pra vocês que nas próximas semanas o meu site de bolsas desenhadas por mim vai sair. Gente, eu tô muito feliz. Eu sempre fui apaixonada por bolsas. É... Eu... Já faz o quê? Cinquenta... Faz o quê? Cinco anos que eu bati 50k aqui no YouTube. Ou seja, faz cinco anos que essa ideia tá matutando na minha cabeça. E só agora ela saiu do papel. E eu tô muito, muito, muito feliz de estar compartilhando com vocês. E agora eu vou mostrar alguns dos produtos que vão vender na minha loja. E no final desse vídeo, eu acredito que eu vou fazer um sorteio pra vocês. Vou fazer um sorteio já pra vocês começarem. Já pra... Já pra uma de vocês poder ganhar uma bolsa minha. E claro, né? Vocês conhecerem lá a loja no Instagram. Vou mostrar alguns dos meus produtos. Gente, por primeiro, é a caixinha bem simples, ó. Vai nessa caixinha. Eu tô mostrando tudo pra vocês no Instagram. Quem me segue no Instagram, gente, tá sabendo de tudo. A caixinha, gente, é o seguinte. A minha loja, ela tem uma pegada muito ambiental. O símbolo da minha loja é tartarugas. Eu tive muito esse cuidado de pegar material que eles são bons pro meio ambiente. Por exemplo, minhas bolsas de maneira nenhuma são de couro legítimo. De jeito nenhum, gente. Eu me recuso a trabalhar com couro legítimo. Então, todas as bolsas aqui, elas são de couro ecológico, tá bom? E daí a caixa, gente, ela é mais fácil de reciclar com ela sendo de craft, com ela sendo assim de papelão. Então, a caixa e toda a embalagem é muito pensada na sustentabilidade. Por exemplo, eu vou tentar usar o mínimo de plástico possível. Porque é tudo com essa questão ambiental, gente. Primeiro daí, essa é a embalagenzinha. Muito fofa. Quero mostrar pra vocês, gente. Dentro de cada cartinha, dentro de cada caixinha, vai uma cartinha minha, ó. Esse é o símbolo da loja Dobruski, com uma tartaruguinha Dobruski Store. E atrás, pra todas que comprarem, vai uma cartinha escrita à mão pra vocês. E daí, pra proteger bem a bolsa, ó, vai uma sacolinha de TNT, né? Um saquinho de TNT. Eu vou colocar as bolsas aqui dentro e colocar dentro da caixa, pra elas chegarem super seguras pra vocês. E agora, gente, sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu vou vender lá no site. Tá bom? Vou começar pela mais pequenininha, que é essa daqui, ó, gente. Essa daqui, ela vai com uma corrente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela vai com uma corrente. A alça dela é de corrente, ó. A alça dela é de corrente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ele já tá ali com o clichêzinho, ó. Tudo certinho. Escrito do Brusque na bolsa. Essa é uma cor. Ela é marrom e verdezinha. Muito fofa, essa bolsa. Esse mesmo modelo de bolsa. Tem branco e marrom. Ó. E essa daqui é a versão pretinha, ó. Tá escrito do Brusque aqui. E atrás tem uma tartaruguinha. Esse é um modelo de bolsa. Gente, a outra, o outro estilo de bolsa é esse daqui, ó, redondinha. Eu sempre quis uma bolsa redonda pra vender. Sempre quis uma bolsa redonda. Sou apaixonada por bolsinhas redondas. Já tem aqui o clichêzinho. Atrás também sempre vai uma tartaruguinha. Aqui tem uma corrente. E, ó, esta é a bolsa. Ela tem o forro vermelho. Abrindo aqui, ela tem o forro bem vermelho. Ou seja, tem essa cor aqui, preta. Daí também tem outras cores que eu mandei fazer. Só que o outro estoque, a produção ainda não chegou. Tá vindo da fábrica. Então essa daqui é a peça piloto. Mas terão outras cores pra bolsas redondinhas, ó. Muito fofa essa. Ela combina com tudo também. E, gente, particularmente, particularmente a minha favorita é essa daqui. Que é o estilo mochilinha, ó. Ela tem o estilo mochilinha. Muito fofa. Eu tô apaixonada por essa bolsa. A minha peça é piloto. Ela ainda não tem o clichêzinho. Mas as outras, elas também vão ter todo o clichêzinho escrito do Brusque. Gente, essa mala, ela cabe tanta coisa. Ela cabe tanta coisa nela, gente. Ela cabe coisa demais, demais, demais nela, ó. Ela cabe muita coisa nela, gente. De verdade, esses dias eu fui viajar tudo o que eu precisava couber nessa bolsa. Ela não parece, mas ela é muito grande, gente. Ela é gigante. Ela é enorme. A mim cabe muita coisa. Eu acredito que até muitas de vocês poderiam usar ela pra ir pra escola. Porque ela cabe muita coisa. Essa daqui é uma das cores bordô. Mas ela também vai ter verde militar e preto. Então, assim, gente, terão outras cores. Tô muito, muito, muito feliz de estar mostrando isso pra vocês. E, tipo, é muito engraçado. Porque por cinco anos eu fiquei na minha cabeça pensando, do Brusque, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Você nunca vai ter uma loja de bolsas tuas. Esqueça porque você não vai dar conta. E é muito engraçado. Agora eu tá vendo ela sair do papel. E eu tá pensando, meu Deus, viu, Jennifer? É você que tava se rebaixando. É você que dizia que não conseguiria. Ou seja, gente, eu acho que isso também é muita prova de que às vezes a gente se diminui. Ah, eu não vou fazer curso de medicina porque eu sei que eu não vou passar no vestibular. Às vezes é a gente que se diminui, entendeu? Então, se você quer fazer uma coisa, vai e faz. Porque o destino que vai mostrar pra você te dá certo, entendeu? Ou seja, se você querer muito, você vai passar no vestibular de medicina. Se você querer muito, você vai fazer aquilo doido que você queria fazer, que você achava que nunca ia conseguir. Gente, tem tanta coisa na vida, tem tanta coisa na vida que é a gente que fica se diminuindo. É a gente que fala, não, eu não vou conseguir, esse dia nunca vai chegar, seria bom demais pra ser verdade. E daí, quando a gente levanta e faz, a gente vê que dá certo. É só a gente querer. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do sorteio indo lá pro Instagram, tá bom? Daí eu acredito que eu vou sortear uma dessas bolsinhas aqui, ó, pequenininhas. Tá bom? Vou sortear uma delas. Então, caso você queira participar do sorteio pra inauguração da loja, vou deixar o link aqui embaixo pra você concorrer a uma dessas bolsas, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Tô esperando muito, muito, muito vocês na inauguração da minha loja. E é isso, gente. De verdade, muito obrigada por tudo. Mil beijinhos pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo e de preferência lá no Instagram, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho